alô alô ao vive a cores e aí galera como estão como estão e ensino aqui para vocês mais um vídeo de loja loja do dia 5 de julho naquele esquema e só repeteco né padrão padrão da vida voltou aí o guarda da moita que agora tem o segundo estilo né todo florido ainda não fiz a live dele é mochila melosa a mochila bem melosa é golpeadores melosos a picareta daí o som o show e voltou o homem-formiga né e a mochila capa do aventurião a ventura e a mochila capa aventura o aero folha o show e o glider triunfo e ainda na loja em destaque voltou a rime tem o estilo sem a máscara né mas não tá mostrando aqui é a mochila shiro garra do gato som teste shogun e a mochila asas de lâmina e samurareita acho que falei errado né o show agora na loja diária voltou a mistificada e a mochila asas esqueléticas o magma segundo melhor envelopamento do jogo o que cante dancinha e da temporada 9 móvel bala no alvo skin do tifu segundo estilo pixel art também o twist de outra volta é para da sim e pirueta né só no balé e aqui na loja especial né continuei as coisas do capital américa é tudo que puder então lembrei de apoiar voo tuner tá vocês vão tá fortalecendo o nosso projeto para que a gente possa continuar tendo a conta mais rara do mundo e é isso aí valeu falou até o próximo vídeo e bye bye tamo junto